Muito bem, o grupo de trabalho que analisa a regulamentação da reforma tributária apresentou ontem o segundo projeto de lei complementar sobre o assunto e incluiu na proposta a cobrança de imposto sobre herança de previdência privada. Essa taxação foi ventilada pelo governo, mas ficou de fora na proposta enviada ao Congresso a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após repercussão negativa. Agora, deputados voltaram com o dispositivo. Atualmente, alguns estados já tributam esses fundos, mas a ideia é sedimentar o entendimento no projeto de regulamentação da reforma tributária. Além disso, a cobrança tem sido questionada na Justiça Alangani. Pois é, absurdo isso, porque você trabalha a vida inteira, você faz um fundo de previdência, o dinheiro é legítimo, é seu, com o seu suor, você faz o que você bem entender com esse dinheiro. Se você quiser gastar, você gasta, porque é seu dinheiro. Se você quiser deixar para os seus herdeiros, para os seus filhos, que você deixe, o dinheiro é seu. Aliás, é nobre fazer isso. Ah, mas é injustiça porque um vai começar a vida com mais dinheiro que o outro. Bom, mas isso existe, esse fator aleatório mesmo. Você quer reduzir a desigualdade numa sociedade de educação de base. Não existe igualdade em termos absolutos. Existe alguma igualdade em termos relativos que dá para fazer educação de base. Agora, tributar a herança por meio desses fundos, sabe o que vai acontecer? Uma baita ineficiência. Por quê? Ao invés de você passar o dinheiro para a sua família, você vai passar o dinheiro para o Leviatã, para os burocratas, para os políticos fazerem mau uso desse dinheiro. Fábio Piperno, me dá a impressão de que se a gente coloca mais taxas em uma previdência privada, naturalmente haveria um desestímulo à previdência privada. E desestimulando a previdência privada, há uma espécie de maneira de sobrecarregar a previdência pública, que já é muito sobrecarregada. Você acha que esse tipo de proposta pode impactar ainda mais na nossa previdência pública, no INSS? Eu acho que esse talvez não seja o momento para se pensar em criar mais esse mecanismo. Porque, veja, eu acho que a gente está falando de uma reforma tributária que eu não vejo por que chegar a esse nível de detalhe agora. Isso pode ser debatido depois. Eu acho que, no caso da reforma tributária, há questões mais urgentes. Hoje mesmo estava lendo, estava, enfim, me informando sobre a questão dos tributos que incidirão sobre a indústria automobilística instalada lá no Nordeste. Já tem um lobby forte em relação a isso. Esse foi um tema votado aí há pouco tempo, e que o texto que a Câmara aprovou passou por um voto, aí foi para o Senado, pode ser alterado lá, tem lobby para que seja alterado lá. Então, eu acho que esses assuntos, esses temas, eles são mais urgentes. Eu não sou contra tributação sobre herança, mas no caso dos fundos, eu acho que esse é um assunto que tem que ser debatido lá na frente com mais cautela. Quero a sua análise, José Maria Trindade. É, eu acho que é uma área muito sensível, porque essa história aí dessa reserva previdenciária privada está sendo usada como, vamos dizer, uma programação tributária que se diz que é usar meios legais para pagar menos impostos ou dar um olé no pagamento de impostos. trata-se de um bem, trata-se de uma propriedade privada sendo transferida para os herdeiros. E como tal, tem que pagar imposto, tem que pagar uma taxa, porque todos os bens são assim. Se não houver esta taxação, o que vai acontecer? Todos vão deixar como herança uma previdência privada, que, na verdade, é um depósito, é um dinheiro, como diz o Ala, que ele pode usar do jeito que quiser. Olha, se todas as transferências, elas pagam imposto, por que não essa previdência privada não pagaria? Eu, nessa reforma tributária, sou aquele generalista. Acho que tem que cobrar de todo mundo tudo igual, porque aumentando a base de arrecaração, reduz a taxa de pagamento de impostos no Brasil. E esse deve ser o objetivo, né? Pediu o senhor Gustavo Segre. Pediu, estou revoltado, Nilzinho, estou revoltado, porque vamos fazer uma conta bem rápida. Uma pessoa ganha R$100,00, aí paga, no mesmo redondo, R$27,5 de imposto de renda, vamos lá, R$30,00. Então, quer dizer, ele disse R$100,00, ele ficou com R$70,00, porque R$30,00 já foi para o Estado. Se tiver uma empresa e você perder dinheiro, o Estado vai te cobrando igual. Por quê? Porque aqueles produtos e serviços que você produz, o Estado também te cobra. E não interessa se você ganha ou perde. Então, sobre R$130,00, você já pagou, ficou com R$70,00. Desses R$70,00, imaginemos, R$40,00 dos R$70,00, R$50,00 dos R$70,00, você gastou, consumiu. Desse consumo de R$50,00, R$20,00, R$20,00, volta para o Estado de novo, porque são mais ou menos 40% a carga tributária. Quer dizer que você já passou R$30,00, mais R$20,00. E sobre esses R$20,00 que você ficou ainda, R$100,00 menos R$30,00, ficaram R$70,00, R$70,00, R$50,00, você gastou, e R$20,00 ficaram. Aí você vai ou comprar um apartamento, ou alguma propriedade, alguma coisa, para você passar a sua velhice tranquilo, ou coloca numa previdência. E aí você vem e falece. E aí o que faz o Estado? Pega mais um pouco, 4%, 8%, dependendo do Estado em que você vive. Já tinha dado R$50,00, aí deu R$58,00. Ou seja, por cada R$100,00 que você trabalha e produz, R$52,00 foram para o Estado. Que alguém me conte como essa conta fecha. Sabe como fecha? Parem de gastar, políticos, parem de gastar. Vocês são os nossos sócios, sem produzir absolutamente nada. Aí o Gustavo Segreta está revoltado mesmo. Perfeito esse exemplo do Segreta, extremamente didático. É isso, você produz para alimentar uma classe, de burocratas, de políticos, porque tem essa ideia ingênua, que não, a gente vai dar a nossa riqueza aqui, a classe média, a classe mais pobre, vai dar a riqueza e o Estado vai distribuir, vai ser esse anjinho que vai guiar a sociedade por nós. Balela, balela, vai enriquecer a classe política, apenas como é o modelo do Brasil, que o Segreta muito bem descreveu. A gente nunca experimentou, Colba, um modelo diferente, de menos Estado. A gente sempre pensa em mais Estado. Esse que é o problema. E sabe quem é que vai ser mais penalizado? O pobre e a classe média, porque o rico tem instrumentos para investir em offshore lá fora. Ele consegue, se tiver de fato essa tributação em fundos de previdência, ele consegue botar o dinheiro dele legalmente, legalmente em paraíso fiscal lá fora e está blindado e não passa no imposto sobre herança. A pessoa mais pobre não tem esse mecanismo. Parece que a revolta dos senhores contaminou nosso querido Fábio Piperno. Enquanto o Aylangani falava, se manifestava ali na cadeira. Fala, revoltado o Fábio Piperno também. Vamos lá, Piperno. Veja, eu acabei de dizer aqui que eu ainda gostaria de entender melhor como isso seria feito, porque eu acho que é um tema que tem que ser mais amadurecido, não é simplesmente chegar, cobrar e tal. Então, eu acho que isso... Há temas mais urgentes dentro da reforma tributária. Agora, também, eu não sou ingênuo de achar que é uma questão de... Nossa, a sanha arrecadatória do Estado contra nós, pobres mortais. Não é bem assim. Até porque a gente sabe que do outro lado, dentre esses que são alvos aí dessa eventual taxação, estão principalmente aqueles que também a vida toda se beneficiam de vantagens e presentinhos concedidos pelo Estado. Então, tem esse outro lado também. Ô, Gustavo Segret, você sabe que na reforma tributária aprovada como emenda constitucional no ano passado, já ficou previsto que haveria uma cobrança escalonada do imposto da herança, né? O tal ICMD. Quer dizer, quem é mais pobre paga menos, quem é mais rico paga mais imposto. Eu entendo isso como um desestímulo ao empreendedorismo, um desestímulo a alguém que queira crescer na vida, porque o cara, imagine só, Gustavo Segret, não tem nada, vai lá, à custa de muito trabalho, muito suor, consegue construir alguma coisa na sua vida. Com todos os percalços que a gente já conhece. Quando ele chega no fim da vida e que construiu um patrimônio na hora que morre, em vez de ficar para os seus filhos, vem quem? O Estado e, pá, 8%, Gustavo Segret, 16 horas, 26 minutos. Quero a sua avaliação, meu querido. E não é somente isso. Quando você avalia, e volto no ponto porque me parece que vale a pena, a responsabilidade do Estado em função desses 52 reais de cada 100 que cada um de nós produce, seria para garantir a nossa segurança. Garante? Não. Não. Para garantir a educação dos nossos filhos. Garante? Não. Para garantir a saúde da nossa população. Garante? Não. Tanto não garante que os políticos vão no privado, não vão no público. É só a narrativa do presidente que veio atendido no SUS. Não foi no SUS. Ele não vai no SUS. Então, aí você vê que, primeiro, tem uma narrativa que não está fechando e a população está começando a notar que não está fechando. E aí vai outra questão. E muito bem, Allan Arne mencionou isso. A pessoa que tem recursos e que não quer que venha o corcodrilo do Estado a levar mais uma partezinha dele, vai para o exterior. Muda, eventualmente, seu endereço fiscal. E vem mais pela frente. Guardem esse programa de hoje. Vai vir taxação de grandes fortunas. Vai voltar a ter taxação de dividendos. E a taxação de dividendos não estaria errada se tivesse uma menor taxação do consumo, da produção. Não pode ser taxa a renda e continua taxando a produção. Então, chega uma hora, gente, que o bolso não dá mais. E aí não compensa trabalhar. E aí vem o que acontece. Uma pessoa que tem uma ajuda social, ele faz as contas e diz, peraí, para que eu vou trabalhar? Se eu trabalho, tenho imposto de renda para pagar? Não, compensa mais ajuda social. Então, vai o buraco abrindo mais, o Estado vai arrecadando menos, vai gastando mais. E lá na frente, e vai vir lá na frente, o risco de calor é gigantesco. O José Maria Trindade, como que você analisa essa crítica dos colegas de que se você taxa muito quem tem mais dinheiro, há uma fuga de capital? José Maria. É por isso que eu acho que a taxação tem que ser geral. interessante, Kobayashi, que é o seguinte, você não se livra de impostos nunca. Eles vêm, aliás, eu brinquei aqui que existem algumas coisas certas, como, por exemplo, a morte, impostos e a divergência entre o Alan e o Piperno. Então, são coisas certas, elas vêm. O debate é muito interessante, que a gente pode dividir entre dois pontos. O primeiro é aí, a taxação. E aí existem técnicas, existe aquela famosa curva de Laffer, que vai aumentando a cobrança de impostos, aumenta a arrecadação, até chegar a um ponto de estresse, onde se aumenta a arrecadação e reduz, desculpa, aumenta os impostos, a taxa, e reduz a arrecadação. Porque vale a pena sonegar, que é o caso hoje, por exemplo, de cigarros. A taxação é tamanha, e acho que deve taxar cigarro mesmo, e vale a pena contrabandear. Então, o Brasil está entupido de cigarro falso, de fábricas clandestinas de cigarro. Por quê? Porque vale a pena. Isso reduz a arrecadação. E também quebra. Alguns quebram, ficam pelo caminho. não aguentam aumentar o preço para repassar o imposto. Quem paga imposto é o consumidor. Se o empresário não consegue aumentar muito, quebra. Então, reduz a arrecadação. Então, uma situação é esta. De que forma atingir um nível satisfatório ali, sem exagero? O outro lado é o Estado. Eu não vou perder o meu poder e o meu dever de indignação. Quando eu cheguei aqui em Brasília e descobri que na Câmara dos Deputados se gastava mais com água mineral do que o orçamento da minha cidade. Eu fiquei indignado. Mas não é possível. Eles bebem a minha cidade aqui num mês. Como? Sabe? É um absurdo. O número de funcionários não pode demitir. Tem funcionário lá para tirar xerrox. A xerrox nem existe mais. Tem funcionários que ganham bem para ser assessorista. Os elevadores são todos automáticos. Tem funcionários motoristas e já tem frota terceirizada. Quer dizer, são dois... Não dá para conviver com o Estado assim. Se modernizar o Estado, melhor. E eu sou testemunha. O governo Bolsonaro tentou. Tentou. Conversei com o Paulo Guedes, com a FIFI Domingos, que lutou aqui para derrubar o que eles chamam de curraisinhos. Toda a burocracia, toda a dificuldade no Estado gera um grupo ou alguém que ganha dinheiro. Então é difícil de cortar. Então, assim, não é fácil. Não é fácil reduzir os gastos públicos. Pediu, Gustavo Segret. Pedir sim, porque complementando o que muito bem explicava a senhora Maria, quando você vê que querem aumentar a arrecadação, taxar mais a população, complicar a vida de quem produz, eu lembro que tem gente que ganha 6.400 reais para empurrar uma cadeira de um ministro da Corte Suprema, que tem um monte de benefícios para aqueles que corromperam a nação e agora tiveram desconto de 50% nas multas. Teve uma companhia de telecomunicações vinculada com alguns familiares do poder, e quem quer entender, entende, que teve uma diminuição de 17 bilhões. E os irmãos da proteína vão ganhar agora um monte de coisas. Dinheiro público. Então, chega uma hora que a gente cansa, porque é mais arrecadação, mais pressão tributária contra aqueles que produzimos em benefício daqueles que não produzem, mas que conhecem alguém dentro da Brasília. Fábio Piperno, como que contrapõe esse argumento sempre trazido pelos colegas da tal curva de Laffer, que seria uma questão que inviabiliza a própria economia quando há um aumento corriqueiro, reiterado de impostos? Você tem como contrapor este argumento, Fábio Piperno? A curva de Laffer, ela é muito mais uma suspeita do que uma certeza. A curva, quando... Meu Deus! Vai lá, pode concluir, Fábio Piperno. Está com a palavra garantida. Não, nem interrompi, eu só fiz a sua... Vai lá. Então, embora os neoliberais pensem diferente, o seguinte, quando você corta impostos, isso aconteceu, por exemplo, com o governo Reagan. Em 1983, para ser bem exato, 81, 82 e tal, ele teve... A economia crescia pouco, aí em 83 resolveram fazer esse corte, até porque naquele momento ele já se aconselhava com pessoas próximas do Laffer. Aliás, por sinal, enfim, o guardanapo, em que ele fez o famoso desenho, tanto era um museu exposto, enfim. Muito bem. Quando há um corte de impostos, e aconteceu, por exemplo, isso, ano passado, quando o governo Lula resolveu lá dar um benefício durante um determinado período para que se comprasse carros. Então, tem um incentivo, um corte de impostos. É óbvio que aquele setor vai se beneficiar, ele vai vender mais. Então, vai aumentar a atividade econômica. Isso é fato. Corta imposto, você aumenta a atividade econômica. É assim em qualquer lugar do mundo. O que não é comprovado em relação à curva de Laffer é que você fazendo esse movimento, automaticamente o governo vai arrecadar mais. Essa é a parte controversa. Então, são duas coisas. Cresce a atividade econômica, pode ser corta imposto. Isso é verdade. Por exemplo, você corta imposto da construção civil, as empresas vão construir mais casas, porque as casas vão ser mais baratas. Então, é óbvio. Agora, isso quer dizer que automaticamente a arrecadação vai crescer tanto assim a ponto de compensar o benefício que você deu para esse setor? Isso é um ponto de grande divergência. E falando em divergência, eu acho que querem divergir os colegas aqui. É claro, né? Seguindo a máxima que o Zé trouxe, que a gente tem algumas certezas na vida, é que eu vou discordar do Piper. Veja, a curva de Laffer, ela foi testada empiricamente por dois, um casal de economistas, Romer e Romer, inclusive ligados ao Partido Democrata, à esquerda dos Estados Unidos, o que dá mais argumento à veracidade da curva de Laffer, e são dois acadêmicos muito sérios. Publicaram um estudo na American Economic Review, que é uma das revistas acadêmicas mais respeitadas do mundo, junto com a Econométrica, e eles provaram que existe ali empiricamente, mediram com econometria. Eles provaram que tem um ponto máximo. Ô, Alan. Diga, Zé. Ô, Alan. Eu tenho na minha memória uma prova aqui na região disso aí. A Argentina criou o imposto nos mesmos moldes ali da CPMF, e foi elevando a alíquota, até chegou a 2% de toda a transação financeira, e a arrecadação caiu. É, exatamente. Porque os argentinos começaram a comprar dinheiro vivo, cheque e tal. Até hoje está. É isso. É, só pegando o gancho aí do que você trouxe, Zé, eles viram que nos Estados Unidos a alíquota era 34%. Então, de fato, você ia aumentando a alíquota de zero até 34%, aumentava a arrecadação do governo. Só que chega num ponto que se você passar dos 34%, a arrecadação começa a diminuir, porque gera desincentivos para a produção, para o trabalho. É a ideia que o Segredo trouxe. Ué, mas por que eu vou trabalhar tanto? Por que eu vou empreender tanto? Com a aumentação do negócio.